Obrigado, viu Marlon? E ele diz aqui, fala Chico, vale a pena trocar uma Teneré 250, toda equipada, 2017, por uma GS BMW 2015, viaja uma vez por semana 100km de rodovia, abraço. Que BMW é essa 2015? É uma 650? Não sei, Marlon. Eu vou deduzir aqui, tá? Você me mandou aqui um pix, mas eu vou deduzir que seja uma G650GS. Pelo que você está me falando, 2015, eu vou deduzir que seja uma G650GS. Você não me falou qual é o modelo. Você viaja uma vez por semana 100km de rodovia. Marlon, vale a pena, cara, vale a pena. Eu adoro a G650GS. Se for essa moto, pelo que eu estou vendo, da 2015, é o último ano de fabricação da G650GS. Eu adoro essa motocicleta. Já testei, já rodei. Eu sou apaixonado por essa motocicleta. Ela tem um custo-benefício muito bom, porque é uma moto econômica. E é uma moto muito boa para viajar. Ela, mesmo uma moto 2015, é uma moto muito completa. É uma moto muito econômica. É uma monocilíndrica muito bem feita. É um motor rotax. É um motor extremamente durável. Ainda digo, é uma moto para a vida inteira. Se você quiser ficar com essa moto, quem tem uma G650GS sabe do que eu estou falando. Se quiser ficar com essa moto a vida inteira, fica. É só cuidar. É só cuidar mesmo. Então, eu digo que vale a pena. Você tem uma Teneré 250 2017. E aí eu estou deduzindo que seja uma G650GS. Você não especificou aqui. Eu vou deduzir. Então, vale a pena. Mas, depende da unidade que você vai comprar. Você vai comprar uma unidade de 2015. E é uma motocicleta que precisa de atenção na hora da compra. Você precisa levar para um mecânico de confiança avaliar essa unidade que você escolheu para comprar. Porque é uma moto que tem muita eletrônica. Ela tem eletrônica. Muita eletrônica. Vou me corrigir. Ela tem eletrônica. Mas, ela tem aquecedor nos punhos. Ela tem um painel legal, bem completinho. Então, é uma moto que se você pegar uma unidade muito mal cuidada, você vai ter dor de cabeça. Principalmente, se ela tiver com fiação mexida. Se tiver com algum tipo de rastreador. E aí, vou dar um exemplo. Tem pessoas que colocam rastreador na moto. E aí, na hora de instalar, o instalador vai e corta o fio do chicote original. E aí, esse fio cortado do chicote original com o rastreador. Com o tempo, essa emenda, ela pode gerar uma interferência. E que vai aparecer alguma luz lá no painel. Pode ser luz de injeção. Luz de alguma coisa. Que vai gerar algum problema. E é isso que acontece muito, tá? Eu já vi tanto vídeo lá do Madeira Performance. Dando esse tipo de problema. Porque foi uma instalação mal feita de rastreador. Mas, tem muita coisa que acontece isso, tá? Instalações mal feitas. Então, se você vai comprar uma unidade que foi mexido na parte elétrica. Poxa, você pode ter uma senhora dor de cabeça. E outra coisa. É uma moto que tem peças caras. BMW não é uma manutenção barata. Então, você tem que olhar o que será trocado. Porque moto 2015 já é uma moto velha. Velha não, desculpa. Velha a partir de 2012. Mais de 10 anos eu já considero moto velha. Não é uma moto velha. Mas, é uma moto que já precisa de uma atenção. Tá? Eu até me corrigi. Não é velha. Mas, é uma moto... E os sensíveis que não gostam que eu chamem de moto acima de 10 anos de velha. Vão se lascar. Tá bom? Eu não me importo. Moto velha é moto velha. E é isso. Tá? E moto vibra. Capacete faz barulho. Entendeu? Quem acha que moto não tem que vibrar e capacete não tem que fazer barulho, compra um carro, pô. Então, já é uma moto 2015 que precisa de atenção. Precisa de uma maior atenção. Então, leva para o mecânico, para ele avaliar. Para ele fazer um levantamento de quais peças precisam ser trocadas. E você vai verificar e avaliar se vale a pena. Ele vai dizer, olha, tem que trocar isso, isso, isso. E o custo disso tudo vai dar tanto. Se tiver dentro do seu orçamento, cara, e se a moto estiver bem cuidada, pode comprar, cara. Vale a pena. Vale a pena a troca. Ó, o Marlon, ele complementou a pergunta dele, me fazendo outra pergunta. Você compraria a F850GS atualmente? Vale a pena? Qual a sua opinião sobre essa moto? Então, eu não sei se é a 650. Ele já botou a 800. Aí, já começa a aumentar o sarrafo, né, fi? Eu compraria também a F800GS, tá? Compraria também. É a mesma sugestão que eu dou a G650GS. Mesma coisa. Essa moto é muito boa, muito bem construída. Mas, mas, dependendo do ano da F800GS, você tem que ficar atento a um problema que ela tem, que é do acelerador eletrônico. O acelerador eletrônico de algumas F800GS dá problema. E um acelerador eletrônico dessa moto custa mais de R$ 2.000. Eu tenho um amigo chamado Albertinho, que eu mando meu beijo. Beijo, Albertinho. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Albertinho teve um problema na 2018 dele, que foi o último ano da F800. E a BMW House, House BMW daqui de Salvador, resolveu tudo lá para o Albertinho, tá? Cobrou a mão de obra, mas resolveu. E a moto dele já estava seis meses fora da garantia, então a House resolveu. Mas, essas motocicletas até 2020 ainda apresentavam problemas, tá? Todas, F800, GA, R1250GS, um monte de motos, até 2020, dava problema no acelerador eletrônico. Todas as BMW que tinham acelerador eletrônico, até 2020, tem problema de intermitência no acelerador. Chega um momento que esse acelerador, ele dá uma intermitência, ele falha. Então, fiquem atentos, tá? Resolveram esse problema, acho que mudaram de fornecedor, resolveram em 2020. 2020 prova em 2021. Então, não tem mais esse problema. Então, quando você, tanto o Marlon, quanto qualquer um de vocês que estiverem me assistindo, vão comprar uma BMW até 2020, usada, que tem acelerador eletrônico, fiquem bem atentos. Talvez, no momento que vocês forem fazer a compra, vocês não percebam, não vão sentir, porque é uma intermitência. O acelerador eletrônico, ele não falha toda hora. Você vai estar usando a moto, você vai ver que está falhando. E aí, já foi, Fih. Você vai ter que trocar. Tem que trocar, tá? Até o meu amigo, Vitor Durran, que é patrocinador desse canal, KM Motoshop, esposo de Karine, ele teve que trocar o acelerador eletrônico da BMW dele. Uma 1000, tá? Teve que trocar. E a dele é 2018. Não sei se é 2018. E eu já tinha falado, cantado essa pedra pra ele. E ele sabia disso e teve que trocar. Então, o que eu estou dizendo aqui pra vocês é uma verdade, tá? É um fato. E eu sempre disse isso, desde antes de eu ser patrocinado pela House, até durante o meu patrocínio, tá? Então, nunca foi uma coisa que eu escondi de vocês, eu sempre falei. E ainda bem que a BMW resolveu nas motos atuais. Mas você que vai comprar uma BMW usada e que seja até 2020, fica atento pra essa situação, tá? Infelizmente, não dá pra saber na hora. Não dá. A não ser que o mecânico, ele seja especialista em BMW e conheça muito bem esse problema lá na pista, ele desmonte o acelerador eletrônico e ele consiga identificar alguma coisa. Mas, muito difícil o mecânico ter essa especialização tão grande, né? Mas pode ser que exista algum, tá? Enfim, tá aqui o aviso. Mas, eu recomendo também a F800GS, tá, Marlon? Recomendo. É uma moto tão boa quanto a G650GS e todas as qualidades da G650GS eu dou pra F800 também. E as mesmas observações, incluindo essa questão do acelerador eletrônico. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.